Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma dica de um cronograma capilar completo usando três produtinhos, na verdade são quatro produtos, mas você tem a opção de utilizar só três, tá bom? Eu tô falando da linha toda da Iamasterol, que são esses quatro produtinhos da Iamasterol com esses que tinha aqui você vai ter um cronograma completo então eu vou começar falando pra vocês da etapa de hidratação, que é o famosinho Iamasterol amarelinho esse Iamasterol que ele é antigo no mercado, né? todos vocês já conhecem Iamasterol, pelo menos pra mim, Iamasterol é vida eu já falei pra vocês, já mostrei em vários vídeos e todos eles são cremes multifuncional o que é um creme multifuncional? você pode utilizar desde shampoo até o creme de pentear então você pode utilizar ele em várias maneiras, de várias formas e todos os Iamasterol é sem parafinas e silicone então pra você que faz a técnica de low e no pull, pode utilizar a linha toda da Iamasterol inclusive esse cronograma completo então para a etapa de hidratação, é esse aqui que eu utilizo porque ele contém babosa como vocês sabem, a babosa é riquíssima em vitaminas e ela é indicada para a etapa de hidratação ele deixa o cabelo muito hidratado, muito macio mesmo você pode utilizar eles puro ou você pode potencializá-los batizando com algum produtinho que você queira e o valor que eu paguei nele foi R$ 4,50 se eu não me engano e ele é um pote de 320 gramas então na etapa de hidratação é esse aqui que eu indico e que eu uso a nutrição, eu utilizo esse aqui, o Argan porque ele contém óleo de Argan, macadâmia e depantenol também é sem parafinas e silicone também um creme multifuncional gente, quando eu utilizo esse Iamasterol aqui meu cabelo fica muito sedoso, muito macio não tenho o que falar, gente não tenho o que falar porque todos são bons então para a etapa de nutrição é esse aqui que eu utilizo ele é um douradinho da tampinha vermelha ele é bem mais dourado que o outro olha, então quando vocês for comprar e ele eu paguei R$ 3,50 se eu não me engano R$ 3,60 alguma coisa assim e ele é um pote de 200 gramas aí a macerol tem 3 tamanhos 3 não, se eu não me engano é 4 tamanhos tem um de 900 gramas tem esse aqui de 320, esse aqui de 200 e tem um de 120 gramas também que é um pequenininho que vocês já viram aqui no canal para a parte de reconstrução a Iamasterol fez dois produtinhos primeiro vou mostrar para vocês que é esse aqui de queratina como vocês sabem né, a queratina já vem falando queratina, queratina é na parte de reconstrução esse aqui rosinha, eu utilizo na parte de reconstrução e ele é muito bom, muito bom eu queria ter encontrado esse, desse tamanho mas eu não encontrei aqui na minha cidade esses dois aqui eu só encontrei nesse tamanho então eu trouxe desse tamanho mesmo e ele é muito bom gente, muito bom mesmo então o outro Iamasterol para a parte de reconstrução é esse aqui, Iamasterol branquinho que ele também é de 320 gramas ele também é um creme multifuncional mas ele é o único que vem dizendo cabelos ressecados ou quimicamente tratados quando um produto vem dizendo quimicamente tratados quer dizer que ele é indicado para a parte de reconstrução do cabelo não que você não possa usar em outras etapas do cronograma mas ele é indicado a parte de reconstrução que quimicamente tratados, eles vão tratar o seu cabelo aí que é danificado pela química, pelas tinturas, pelo alisamento até mesmo pelas propriedades que o shampoo tem como parafinas, silicone, o detergente do shampoo ok? então esse aqui ele é indicado para a parte de reconstrução porque ele vai devolver todas as vitaminas a massa perdida pela química então para a reconstrução você tem duas opções e eu também faço um cronograma capilar completo somente usando esse Iamasterol aqui se vocês quiserem que eu trago passo a passo de um cronograma completo usando somente esse é só vocês deixarem aqui abaixo no comentário que eu trago para vocês, tá bom? é um cronograma ainda mais em conta e que traz um resultado também muito bom para o cabelo então lindonas, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, desse cronograma eu quis trazer esse vídeo rapidinho falando para vocês que tem várias opções de um cronograma completo e super em conta para você que faz a técnica de low e no pull você pode utilizar o Iamasterol sem problema nenhum porque o seu cabelo vai ficar bem cuidado bem hidratado em todas as etapas do cronograma capilar então não deixe de se inscrever aqui no canal de compartilhar esses vídeos para suas amigas assim mais gente pode ficar sabendo dessas diquinhas e de deixar o seu joinha porque isso ajuda muito na divulgação espero que vocês tenham gostado da dica de hoje um super beijo a todas e até o próximo vídeo tchau